Você parou do caminho, sem forças para andar Pensa estar sozinho, sem ninguém para lhe ajudar Amigos, virou as costas, ninguém olha pra você Mas tu se esqueceste que eu cuido de você Eu te provei, mas nunca te deixei Quando sentiu sozinho, em meus braços te levei Eu te provei, mas não te abandonei Quando mantivei silêncio, eu posti e trabalhei Quantas vezes você estava na cova Enviei meu anjo para lhe ajudar Quantas vezes diante de mares Abri pra você passar Filho, eu te conheço Está guardado na palma da minha mão Se tem frio, eu te aqueço Se tem fome, me mando fã Eu te provei, mas nunca te deixei Quando sentiu sozinho, em meus braços te levei Eu te provei, mas não te abandonei Quando mantivei silêncio, eu posti e trabalhei Meu filho, prossiga a caminhada Breve virei para te buscar A dor que passei no calvário Foi pra te salvar Aqui comigo tenho guardado Tudo que te prometi Te darei segundo as suas obras Se foreis fiel até o fim Eu te provei, mas nunca te deixei Quando sentiu sozinho, em meus braços te levei Eu te provei, mas nunca te abandonei Quando mantivei silêncio, eu posti e trabalhei Eu te provei, mas nunca te deixei